Bom dia, bom dia, meus amores! Já tô mostrando que a barriga tá mais baixinha, tô bem mais feliz. Já foram 11 dias de jejum, hoje é o nosso 12º dia de jejum de 24 horas. É isso, tô muito feliz. Hoje é o dia das crianças, da visita de férias essa semana e nós vamos levar ele para o clube e vamos curtir também. Nossas amigas já estão indo para lá, eu também tô indo e assim vai ser o nosso dia de lazer, dia de descanso, de respirar ar puro. Bora, bora que eu vou mostrar para vocês. Vamos ali na padaria agora comprar as coisinhas para levar para o clube. Vou mostrar para vocês. Então vamos, bora? Pode ir. Você vai escolher só um, Davi? Não, quero dois. Então mostra o polvo. Essa aqui é de quedo e essa aqui é a normal. Ah! Bom, gente, vou escolher os refrigerantes aqui para levar. Eu quero uma minha. Vou escolher algum zero para eu poder beber e é isso. Eu e Davi já estamos prontos, né, Davi? Estamos aguardando o Uber e já vamos para o nosso lindo dia de clube. Você tá muito perto. Tá? É. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo, Deus abençoe vocês, paz e graça.